Queridos amigos e irmãos, continuando a refletir sobre a campanha da fraternidade, podemos ver como para a igreja a sociedade humana foi criada por um designio amoroso de Deus Criador e está por ele designada a alcançar sua própria realização. Como diz a Gaudium et Spes, a vida plena no amor por meio da participação na vida divina. O indivíduo humano possui uma natureza social. Ele não consegue por si só desenvolver suas capacidades sem a existência de relações intersubjetivas. O Conselho Ecuménico Vaticano II afirmou a índole comunitária da família humana e reconheceu que, entre os laços sociais necessários para o desenvolvimento do homem, alguns, como a família e a sociedade política, correspondem mais imediatamente à sua natureza íntima. A igreja, perita em humanidade, iluminada pela palavra de Deus, reconhece a família e a sociedade política como indispensáveis ao progresso da humanidade. E quer cooperar para que sejam fundadas na verdade, construídas sobre a justiça e vivificadas pelo amor, a fim de que se desenvolvam na liberdade, encontrando um equilíbrio cada vez mais humano. As relações da igreja com a sociedade humana, em geral, são inerentes à sua própria natureza. Ela é a comunidade de homens e mulheres seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, constituída por Ele com a missão de anunciar e testemunhar o Evangelho da Salvação a toda criatura. Nesta compreensão, os padres do concílio mostraram que a igreja, em sua missão, deve dirigir-se a todas as pessoas. O anúncio do Evangelho nos modernos areópagos. A missão específica da igreja é de cunho religioso e não propriamente político, econômico ou social. Sua ação evangélica repercute na organização e no fortalecimento da comunidade humana. Pois, decorre da fé e da caridade vividas pelos cristãos e não do uso de meios de coerção externa. Ela, contudo, não apenas colabora com a sociedade, mas também é ajudada pela sociedade. De fato, ela está firmemente persuadida de que pode receber preciosa e diversificada ajuda do mundo, não só dos homens, em particular, mas também da sociedade. Esses dois aspectos se tornam referência tanto para a valorização das realidades terrestres, o trabalho, a ciência, a política, a economia, as relações internacionais, quanto para o diálogo atento da igreja com a sociedade. Com a sua compreensão da missão e natureza da igreja, segundo o Conselho Ecumênico Vaticano II, possibilitou uma inserção diferente e equilibrada dos cristãos na realidade social. A expressão sinais dos tempos, baseada nos evangelhos, foi empregada por São João XXIII, na convocação do Conselho e amplamente pelos seus documentos. Ela indica que a igreja, em sua missão de anunciar o Cristo, necessita conhecer e preparar o terreno onde lançar a semente do Evangelho. Devia estar atenta à realidade e suas mudanças, suas inquietações e seus clamores. São João XXIII usou a expressão sinais dos tempos para mostrar a relevância dos pobres, das mulheres e dos operários na sociedade de seu tempo, interpelando os cristãos a ouvi-los e a dar-lhes voz e vez. Os sinais dos tempos têm uma conotação pastoral que aponta para a urgência da ação da comunidade cristã. Mas também têm uma conotação teologal, uma vez que, através deles, Deus interpela os cristãos a uma relação especial com Ele e com seus apelos. O Conselho ensina, assim, a estar atentos aos grandes desafios que o mundo põe à ação da igreja. São João Paulo II cunhou a expressão Modernos Areópagos, em referência ao apóstolo Paulo, que, no Areópago de Atenas, anunciou com audácia a ressurreição de Jesus Cristo, Mesmo correndo o risco da rejeição, com esta expressão, o Papa aponta para novos areópagos, onde os cristãos devem fazer-se presentes para anunciar o Evangelho, o mundo das comunicações sociais, a busca pela paz entre as nações, o desenvolvimento e a libertação dos povos, sobretudo das minorias. A promoção da mulher, do jovem e da criança, a proteção da natureza e outros. No processo de anúncio e de inculturação do Evangelho, é imprescindível levar em conta os desafios ou apelos de cada tempo e espaço. Esses desafios podem ser de ordem interna e referir-se às instâncias da própria igreja na qual podem encontrar-se forças e fraquezas. O de ordem externa, referentes às instâncias da sociedade, em que podem encontrar-se oportunidades e ameaças. No diálogo com a sociedade, a igreja não pode desconsiderar os grandes desafios que têm a ver com a obra evangelizadora do anúncio do reino de justiça e de solidariedade. O Conselho Ecumênico Vaticano II indicou o caminho de servir a Deus servindo o ser humano. Cada homem, cada mulher é amado e amada por Deus até o fim, até a morte de seu próprio filho na cruz. É por isso que na ação evangelizadora, a igreja opta pelo ser humano como seu caminho. Daí seu interesse e engajamento na defesa da dignidade e dos direitos humanos. O sinal de aprofundamento da relação entre a igreja e o ser humano está na transição de uma igreja comprometida com o poder para uma igreja solidária com os pobres. Com efeito, é no mundo da pobreza que está a novidade do cristianismo, com força e poder de Deus em favor da salvação da humanidade. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos ser esta presença viva no mundo, uma presença que transforma, servindo, que promove a dignidade da pessoa humana, que promove exatamente o bem comum. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.